Essa safada brota na base Na intenção de sentar na minha vara Cuidado menino L7 não brinca Só não pode espanar pros amigos Porque se ela brotar eu não vou aguentar E achei que ela vou catucar Porque se ela brotar eu não vou aguentar E achei que ela vou catucar Logo minha vista é de peça na mão Trajado de Lost bem longa Essa safada que é da condição Sobe o balão, desce o bundão Logo minha vista é de peça na mão Trajado de Lost bem longa Essa safada que é da condição Sobe o balão, desce o bundão Sobe o balão, desce o bundão Quando eu tô de novela quer me dar Suar xerequinha eu vou macitar Na BR mais próximo vou abandonar Porque meu lema não é se apicar E pega a visão que sai pra todos os pirais de BH Logo minha vista é de peça na mão Trajado de Lost bem longa Essa safada que é da condição Sobe o balão, desce o bundão Sobe o balão, desce o bundão Sobe o balão, desce o bundão Sobe o balão Quando eu tô de novela quer me dar Suar xerequinha eu vou macitar na BR Mais próximo vou abandonar Porque meu lema não é se apicar E pega a visão que sai pra todos os pirais de BH Sobe o balão, desce o bundão 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 Sobe o balão